Olá pessoal sejam muito bem-vindos ao nosso canal hoje eu trago uma oração especial para São Longuinho para aqueles que desejam encontrar um comprador para sua casa alguém que tenha o seu dinheiro para pagar a vista e esteja disposto a pagar o valor pré-determinado pelo imóvel e nós vamos iniciar essa prece com muita fé e esperança acredite o negócio perfeito está a caminho acompanhe e faça essa oração comigo querido São Longuinho santo protetor das negociações e das boas vendas hoje nos reunimos em prece buscando a sua intercessão divina confiamos em sua sabedoria e poder para nos ajudar a encontrar o comprador ideal para nossa casa alguém que tem o dinheiro necessário para pagar a vista e que esteja disposto a pagar o valor que pré-estabelecemos neste momento senhor São Longuinho pedimos que envie seus mensageiros aos quatro cantos da terra para atrair a pessoa certa com o coração aberto para essa oportunidade única que essa negociação seja rápida fácil e benéfica para para ambas as partes envolvidas são longuinho rogamos a você que ilumine o caminho do comprador para que ele reconheça o valor do nosso imóvel e sinta o desejo sincero de adquiri-lo conceda-lhe a certeza de que essa é a casa nossa fé é inabalável e agradecemos desde já por sua generosidade e ajuda divina acreditamos que através de sua intercessão encontraremos o comprador certo que fará uma oferta justa e compatível com nossas expectativas são longuinho continue a abençoar essa negociação orientando cada passo e decisão tomada derrame as suas bênçãos sobre o nosso lar para que possamos partir para novos horizontes com a certeza de que nossa casa encontrará um novo dono rapidamente em nome do pai do filho e do espírito santo amém essa oração para são longuinho é muito poderosa mantenha fé e confiança são longuinho sempre atende as preces de um coração sincero acredite que o comprador ideal está a caminho e que essa negociação será um sucesso para ambas as partes envolvidas obrigado por nos acompanhar e compartilhar essa oração com seus amigos e familiares muito obrigado por assistir esse vídeo esperamos que essa oração para são longuinho seja um marco para a sua negociação imobiliária e se você gostou desse vídeo deixe o seu joinha se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e eu aguardo vocês aqui com uma boa notícia de que vocês venderam o seu imóvel e fizeram um excelente negócio um excepcional dia para todos vocês e até o próximo vídeo